Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e estou aqui com o Assassin's Creed Unity. Vamos aqui com os enigmas de Nostradamus. O enigma do vídeo vai ser o enigma Júpiter. Vamos lá. Não é ali onde eu marquei. Eu vou dar uma acelerada aqui, um corte, mais rapidinho. Pronto, chegando aqui. Só subir. E está ali atrás desse relógio. Olha aí, olha. Vai para lá, irmão. Desce essa droga. Está aí, olha. Beleza. A outra parte está perto desse, onde eu estou aqui. Onde é que é? Aqui, olha. Tem uns desenhos ali no mapa. Vamos para lá. Aqui, vamos lá. E aqui, olha. Atrás dessa roda de moinho. Está vendo aí? Aqui, vem para cá. Não aparece o negocinho para interagir. Ah, tem que estar aqui no chão para poder interagir. Beleza. Vamos para a última parte agora. Dá aquela acelerada, aquele corte. Para chegar mais rápido. E aqui, olha. Está aí a última parte. Enigma concluído. É isso aí. Bom, galera. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe aí seu like, seu favorito. Se possível, também compartilhem. Caso seja a primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever. Deixe aí embaixo seu comentário. Curta meus parceiros. Os links estão aí na descrição. Esse é o Ebreidão. Fique bem. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.